Vamos chamar os próximos a se apresentar Temos agora com a gente aqui no nosso altar Mateus Trindade e W. Jordan Deus conhece tua estrutura Ele sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto O meu Deus vai te... Escuta só, escuta só Oh, 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 oh Nada te para O meu Deus contemplou O teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário, ele vai mudar A tua hora chegará A tempo pra grudor Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar Quem vai te olhar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar Deus vai te honrar Filho, vou te honrar Vamos pra Jesus que ele merece Filho, vou te honrar 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 Filho, vou te honrar